Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. O livro A Caridade, A Correção Fraterna e a Esperança de São Tomás de Aquino nos relata que essas três questões possuem certa unidade enquanto relativas à relação do cristianismo. Mas visto que em São Tomás a graça supõe a natureza, o intento do autor é distinguir também o que é próprio do humano, bem como até que ponto uma virtude infusa depende da colaboração humana e quando começa a ação de vida. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. E salve Maria Imaculada!